Vamos lá então né pessoal, da continuidade aqui. Modo de história de Atomic Hatch. Vamos ver o que que essa história nos mostra aí. Que estranho, parece que a gente tá naquela parte lá, mas só que na parte de dentro. Aquele mundo mesmo. O professor disse que você não dorme há 3 dias. Eu não quero dormir. Solíferos. Uma garrafa de vodka. Por que não? Você sabe que não gosto dessas coisas. Você é um fortaleza. Sabe, quando eu era um menino? Meu irmãozinho. Isso mora. E também a minha esposa acesa. Isso ajudava. E eu odiava. A luz interferia na minha imaginação. Não gosto do grupo infantil pelo mesmo motivo. Aqueles desenhos moridos. Eles também não conhecem. Exatamente. Os livros da biblioteca do meu pai são os mais interessantes. História. Medicina. Física teórica. A ciência não tenta tornar o mundo mais seguro ou bonito. Nem mesmo com você. Apenas informa os olhos. Então, eu soube para que era treinado. E fiz uma descoberta. O monstro na escuridão se comporta de forma previsível. De ser estudado. Ou um monstro na luz ou sua máscara. E assim, é imprevisível. O que o torna perigoso? Certamente. Além disso, a luz é o que nos torna monstros. Entende, meu rapaz? Mais ou menos. Posso apagar a luz? Sim. Reconstruindo a iluminação. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Em pé, você vai procorar? É que surfecidão? Eu amei dessa inteligência! Eu amei a argela delas! Foi a것a pela outra matar Carnival! O que é isso? É muito na merda,ossauro! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto